Eu dei uma... Uma alpada... Ahn... Cadê? Eu liberei o Chief pro Hanzo E daqui a pouco a gente vai roubar a arma do Gafiaren Ahn... Deixa eu ver... Você não tem nada Você não tem nada Você tem o... Holly, que é pra terminar rápido As... As batalhas E a Agress não tem nada Ela vai ser nerfada depois Tá, vamo lá Vou botar o Hanzo aqui E você aqui E você aqui Seu filho Vai ficar assim Vai ficar mais perto da... Da coisa lá Pum, 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 pum Pum, pum, pum Aquele maior pulão no muro Aquele maior pulão no muro Se botar as muro no pai Você nunca mais vai ver... Ih, eu esqueci de tirar o... O White Mage da... Da Agress lá Ficar curando igual... Temos que ajudá-lo Não, não Era pra eu ter posto... Item O White Mage Ela vai ficar curando em vez de atacar Mas é... Isso Será que eu consigo matar um... 11 turnos Daqui a 11 turnos ele morre Mais ou menos Ah Ele vai marcar... A... A menina Espero que ela não morra Puta deus Vai dar 90 né Eu acho que eu não precisava andar isso tudo Pra mandar o Holly Nossa Na hora Agora deixa eu ver... Ah, o Holly vai sair antes! O que você tem? Uma Basic Skill, era para ter posto item. Só tem... Tá, o... O Kimmyst não pode morrer. Você talvez... O Kimmyst não pode morrer. Você talvez... Eu... Aumentar o Speed. Tem que ficar todo mundo junto. Será que já preparado? Demola! Tomem... Tomem... Olha o Holly! A luz é para o Sol e a Power Jaune. Vá em as portas! Aham! Blah! Tomem um Fire 2 Fale! Foi desnecessário isso. Se o Mostadinho for inteligente, ele vai finalizar o carinha ali. Isso. Show. Tem que matar esses magos. Ah, vai dar raise. É, tá. Pode ser. Isso aqui. Se desse silence seria muito bom pra mim. Acumulate. Vai botar na White Mage de novo. 59, caralho. Vai botar no Hanza. Caralho. O que eu faço agora? Tocar pedra não vai adiantar. Eu vou ter que entrar aqui pra ajudar. Eu erro o outro ali também. Então não posso deixar o Mostadinho morrer. E ela é a mais rápida do meu grupo e não... Não teve tempo de reagir. Vamos, Tadinho. 54. Acabou. Ele tá jogando melhor do que na partida passada. Vocês dão muito dano. Ela gastou. Ela gastou. Ela gastou o turno dela. Caraca, 104. Será que ela vai usar o raise de novo? Vai, né? Mandar um High Potion e vazar daqui. Ele não pode morrer. Ih, vai acertar nele. Tá, mas eu não botou direto nele. Então eu posso fugir. 25. Eu tenho que... Curar o Mostadinho. Fudeu. Raise. Fire. Fire. Mostadinho e rança. Show. Mais um. Acumulate. Tomara que funcione. Ah, não. Se funcionar, ela vai morrer de novo. O cara foi inteligente. Eu tenho que matar esses magos. O quanto antes? O estágio finaliza a mim. Tá. O que é que eu vou breathar? Eu vou recuar. Ela vai insistir no ataca pelo menos dele. Calma, eu não posso morrer. Vou ficar aqui. Próxima turno eu dou um Phoenix Down na White Mage. Ela vai atacar o Mustadio. Mustadio, espero que finalize ela. Você vem pra cá. Vai Mustadio. Não, seu... Acerta dali. Não. 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 Ele quebrou minha... Minha Golden... Minha Golden Armor. Coloca o Monkx. O Monkx. Vamos lá, a gente sobe na casa e dá um Sniper. O que ele vai fazer? Ele vai mirar na White Maid, né? Não, defendeu. Outro Cure. Ah, que eu fui a toa pra lá. Isso, vai acumulando, vai ficando descendente. Cure 2. Espera aqui, agora é o Hanza, né? Eu poderia ter ido pra lá, pra tomar uma cura. Um leite. Ah, matou? Não? Boa! Acho que dá para matar os dois ali. Vai! Silence no... Nele não é muito... É muito inteligente. Ai, ele está sem Manna! É por isso! Ele deu Poison! Ah... Ah... É 45 Nossa, falta ele Gostade? Será que mata? Não matou Agora morreu Ai, que isso Vai, Gostade Pega a posição Atire, homem Boa Você está bem? Sim, eu acho Obrigado por me ajudar Me trouxe o Lord Pô, eu perdi minha Minha Golden Arrm Eles eram Crinqueiros Na parte de Company Parte Company? Os importadores? Você conhece eles Eles não são apenas Traders Eles são um sindicato criminal Que estão em todo lugar Roubando e Por que eles estavam atrás de você? Você sabe por que eles nos chamam de mecânicos? Eu vi Sobre uma civilização Perdida É Escondida Embaixo de Grog Quando São Joro Estava ali Estava vivo É Airships Naves Voavam pelo céu E robôs humanos Na cidade Mas o tempo passou A tecnologia Se perdeu Ninguém sabe se Se isso realmente existiu Mas a civilização Deve ter existido Parte de muitos navios E máquinas Foram Enterradas Sobre o Grog Mecânicos São os únicos Que restauram Os legados do passado Essa coisa esquisita Que você usou em batalha Era uma dessas máquinas Ah, isso Isso é chamado de arma É uma bala de metão É jogada com polvo É o mais simples É dito que Que você usa É dito que Que era usado Como mágica E atirado Tipo, dava pra botar mágica na arma E atirar Por que a Best Company Tá atrás de você? Você disse que Tava indo pra Ver o O Cardeal Né? Ele foi um herói Da guerra dos 50 anos As pessoas em Lionel Ainda Acham que ele é um herói Meu pai também O Cardeal é o único Que Pode unir esse país Eu sei que ele Vai garantir seu desejo Então a princesa Estará segura Você pode me levar com você? Eu quero encontrar o Cardeal Por que? Só pra meu pai O Cardeal é o único Que pode Resgatá-lo do Bart Mas ele nunca iria Encontrar um Mecânico como eu Então me leve com você Você ainda não nos disse Por que ele estava Atrás de você Eu não posso dizer Então Não levaremos você Muito bem Você vem comigo Obrigado Solteza É Você está Não Vamos Levante-se Ah Deixa eu ver aqui Que dá pra comprar Porque eu perdi O meu negócio Poison Rod Rainbow Staple eu já tenho Triangle Hatch Vamos comprar mais um 5 mil 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 4 mil 4 mil acho que está bom está aqui mind break diminui o magic power attack isso aqui diminui o mp eu quero isso aqui esses 3 aqui já são suficientes move mais 2 é interessante secret hunt caution não não você para ele só faltam essas paradas aqui de arqueiro power break isso ai Sylph things down guardia falta pouco para ela conseguir counter tackle counter tackle é interessante você não fez nada move find item e aqui é tudo caro protect shell move find item pode ser uma faca de 2 gumes eu não vou botar não o velho não jogou a agra jogou o que dá para comprar com ela mais um tem que pule 2 e o mustadio ele pode ser um chemist já o que é que ele tem de battle skill nada eu vou botar ele de vou para esses três aqui engineer o que era ela está sem né Apesar de Robin. 11 armas. Lindo em Curesse. Tá. Estou salvado. Estou salado. É a primeira vez que se sentia a Lívia. Uma vez que se sentia a Lívia, eu até vamos te ver. É uma vez que vai ficar com o Lívia. É uma vez que se sentia a Lívia. Mais uma vez que pode se sentia a Lívia, É uma vez que vai rir. Olha aqui, mas querida a Lívia? Lívia de Curesse. Depois da montanha Ele ainda está longe do Forte Me perguntam se o cardial, o Draclaw Vai realmente nos ajudar Eu vi que o cardial é bem leal à família real E agora ele é neutro Na disputa entre o príncipe Larg E o príncipe Gultan Tenho certeza que se ele não Ele não Ele não Ele não trairia a justiça Por conta disso Ele é um impopular Na igreja de Gabbro Ele vai aceitar você Eu queria não ser uma princesa Ah é No vídeo passado ela disse Que ela é Ela é adotada Ela não é sangue real De verdade Eu sempre fui Estive dentro do convento Eu só vi o céu através das muralhas Eu não sei se você sabe Mas eu Estava em outro monastério Antes de ir para a Arbônia Mesmo depois de saber da adoção Pela morte do rei Eu estava lá por muito tempo Eu não estou reclamando disso As pessoas estão morrendo Porque eu sou a princesa Isso é doloroso Não se culpe Não é só da sua culpa Aqueles que estão tentando Tirar vantagem São os que São os culpados Eu conheci uma garota em Arbônia Ela Ela disse que ela tinha um Ela vivia no monastério desde o nascimento A gente costumava rir Do quão similares Nossas vidas Não é engraçado? Ela foi a irmã do Ela era a irmã dos Beovus A Alma Ela é minha única amiga Eu perguntei Perguntei se o Cardial Draclaw Me usaria Eu perguntei O que você Eu perguntei O que você está fazendo aí? Não parece que os Hokutens estão aqui ainda. Meu amigo me disse uma vez que eu não poderia... que eu não fazia isso certo. Será que realmente dá para fazer isso com uma folha? Eu vou conseguir. Eu consegui. Será que é muito passatempo de idade média, não é? Eu vou salvar de novo porque eu não quero ver a cutscene não. Eu não lembro o que mapa é esse, deixa eu ver, Rivaldi, Glória, Silph, o Mustadio ainda não está no grupo, ele é Guess, então eu não posso escolher ele. Talvez o Mustadio seja o próximo Chemist, quando ele entrar no grupo. Aqui vem muito Summoner, eu não sei quem são vocês, mas deixa o garoto... ...conosco. A gente não quer lutar, deixa o Mustadio e não terá problema. Que você não sai silenciosamente. Diga a Rodovitch que vamos lutar com qualquer um que tente usar a guerra para molestar as pessoas. Então acho que teremos que pegar uma força. ... ... ... ... ... ... ... Isso elimina o Summoner logo de início. Eu não vou usar o Roller de início, senão eu fico sem mana para cura. Esses Summoner são fracos, eles tem Mugo, Ramu e Shiva só. Os três primeiros. Rapaz, você está... está dando charge? Você está... Caraca, só 48? Pensei que dava... mais dano. É, chegando em Gog, eu vou comprar uma arma para o... para o que, Mist? Charge 2, plow. Agora quem? Caraca, já? Titã? Oh! Caraca, eu nunca entendi essa tela estouradona. É ficar todo mundo junto, não é uma boa ideia? Será que eu consigo matar o Arqueiro para não precisar... No estádio. Agres... Eu não queria curar o Arqueiro. Não tem jeito, né? Connect... Hum... É para atacar. Olha lá, o inimigo ele cura mais. Agres, você tem aí um... Ai, meu Deus. Ela podia atacar o que está com menos vida. 42. 42. Não! Filha puta... Cara, eu não lembrava desses... Desses cavaleiros... Quebrando tudo. Vai matar o... É um... É um menino. 84... 80... E não morre? A outra Summoner vai chegar mais perto e vai dar um... Ah, vai usar Moogle. É uma rodada só. E não morre? Não morre? Não morre? Não morre? Não morre? Tomara que dê certo. 70% Ah, vai dar outro Titan. Estádio, faz alguma coisa certa. Hum, droga! Caraca, matou dois. Summoners são perigosos. Pegas! Um... ... ... ... E aí Matou o Hanza Matou o Hanza O que eu faço? 127 Minus 1 Summonia 3 54 70 Eu vou no mais seguro Charge 3 Nossa Eles estão Tá Vai dar um Puta vida A gente tava De fazer alguma coisa Não, é pra atacar seu burro Ah, essa partida tá zoada Ó, a Agriath morreu O menino morreu também É Eu dei mole 56 Não era pra eu ter avançado Eu tinha que... Deixando todo mundo ali na... Atrás, se bufando Um... Adéu... É... 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 30 Beleza Se for a... White Mage agora Não, não é, óbvio que não Tá, o que eu faço? Cure 2 Caraca! Cavalo Tem um Cure 2 E na rodada seguinte Eu, eu, eu Puta vida Pra todo mundo ir mais rápido Caraca Turta 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 Então tá... 7 e 3... Cara, eu vou ter que começar... Por um ponto. Gustavo, você sabe o que fazer, né? Tá, e o meu Okebist tá ali sofrendo. Ah... Talvez eu consiga... Ah, e um... Um counter tackle agora seria muito bom. Talvez eu consiga virar. Então ela vai dar um Summon. Ah, Mogri. Caraca, é uma rodada o bagulho. E cura muito, não faz sentido isso. Tá... Então meu Okebist tem que sair dali, ele vai morrer. Caraca, pra humilhar ele deu um dash. Ah, vai matar o Okebist. Que Serenidade. Ai... Filha da puta. O que eu faço? É a Glória agora. Ela tem 11 de... Depois da Glória é esse cara. Depois vamos tarde. Vou dar um Phoenix Down. A Glória vai curar. Só que vai pegar nesse cara. Magic. Fury 2. 53. Vou botar aqui. Ataca o Hanza e ele tem que dar um Counter Tackle. Boa! O jogo está virando. Não é o Mustard. Ah! Tá! Show! Ela vai recuar. Já não estou mais no range do Summon. Será que é 1 de vida? 28 de Counter Tackle. 28 de Counter Tackle. Para mim é brabo. Só que ela vai tomar uma flechada agora. Não. Boa! Boa! Será que eu consigo chegar lá? 99. Vou ficar aqui. Ela está errando muito. É. Glória é um estádio. Glória duas vezes. E se é Rick você vai... Não tem mais mana. Não tem mais mana. Estádio. 36. Boa! 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 Glória de novo. Olau! Show. Aí eu tenho que ir pra cá. Tenho que pegar aquele cristal ali pra recuperar o... a mana. Travesti. Nossa, consegui virar. Eu nem acredito. Será que ela anda? O que eu posso fazer, hein? É um potion só pra ganhar experiência. Ela ainda tá... Tá, acabou agora. Jorn de 3. Estádio. Fica 18 só. Passa de 1. Ai, um bagulho. Um bagulho. Tá, meia 3. Caraca, 96. Acho que eu não vou precisar pegar o MP não. Se der a opção de habilidade, eu pego. Caraca, um counter seria muito bom. Ela tomaria dano de queda ali. Ah, ele insiste nesse don't act. Bem de dar dano. É um bagulho. Uh... Desse. Eu tinha esquecido da Agress. Ainda bem que ela não vira que está. Oitenta. Ela vai usar um Mogri para se curar. Isso se o Mustard não matar. Eu consegui virar, eu nem acredito. Por que eles estão atrás de você? Você vai explicar? Eu não posso te dizer agora. Olha o ouro. Eu não posso te dizer agora. Oficial? Oficial. Escritório de Igros Castle. Eu não posso te dizer agora. Eu não posso te dizer agora. Eu sou o fantástico. Faz o balanço. Faça algo para capturar o velho. Não sei. Caraca, não sei mais o que é português. O mesmo serve para Agress e os outros. Matem todos. e sobre o Hanza. Ele é uma desgraça para a família Beovia. E ele está no nosso caminho. Eu o deixei sozinho porque eu pensei que ele poderia aprender o quão duro o mundo real é. Eu nunca pensei que ele fosse tão denso o senso de o senso de o forte senso de justiça dele veio do pai. Meu pai o mimou. Se ele obedece se ele obedecesse se ele obedecesse ordens tudo bem mas se ele resistisse se ele obedecesse as ordens tudo bem se ele resistir não temos escolha. É difícil de acreditar que o seu próprio irmão disse isso. É nojento. mas e se o cardeal entra no nosso caminho com a igreja ajudando ele até o príncipe não poderia fazer nada facilmente. Eu já me preparei para isso. Não precisa se preocupar. Então é isso. Quanto mais eu sei quanto mais eu sei pior você parece. Se é assim que você se sente então é melhor você cuidar da própria língua. Não se esqueça que a sua cabeça pode ser facilmente cortada. Lembre-se que eu não sou subórnio. Esqueci a tradução subórnio. Enfim ele não é igual o irmão mais novo. Então não faça nenhuma não cometa erros. Falando nisso quem você quem você mandou o rapital velho? quando eu estava perseguindo ela em Dorthe alguém me atacou. Eles encontraram os criminosos do monastério na na floresta alguém aprendeu sobre o nosso plano e está tentando nos parar. com o velha junto da agres terão mais chances de pegarmos. Caraca o texto desse jogo ele é meio esquisito ele tem erros de gramática e é meio que numa língua no inglês arcaico todo do e o o o o e o o o